Regina perdeu a visão quando tinha 14 anos. Em 2021 descobriu que estava com câncer de mama. Motivos para reclamar da vida? Nada disso. E as medalhas no peito comprovam. Foram três em dois campeonatos nacionais que ela disputou no começo deste mês, no interior de São Paulo. Copa Brasil e Campeonato Brasileiro de Paraciclismo. A superação, porque eu perdi minha mãe, tem pouco tempo, e logo em seguida descobri que eu estava com câncer de mama. Então hoje recuperei, entrei no esporte e consegui o terceiro lugar. Isso aí para mim é totalmente uma vitória muito grande. Carlindo é companheiro de pista e de vida da Regina. Os dois são casados, dividem as dificuldades por conta da falta de visão, mas celebram as conquistas juntos. Um exemplo de superação. A cada dia que passa é um degrau que a gente galga. Eu cego, ela cega, um dando força para o outro. Aonde eu estou, ela está. Onde ela está, eu estou. Nós participando dessas competições. O Carlindo perdeu 100% da visão quando tinha 9 anos de idade. Foi por conta de um erro médico durante uma cirurgia mal sucedida de catarata. Aí fica a pergunta, como é que anda de bicicleta se não enxerga? Nesse caso, o Carlindo tem o Felipe, que é o piloto condutor. É quem faz esse trabalho durante todo o trajeto, não é Felipe? Como é que funciona? Explica para a gente. Para a gente, além de ser uma emoção muito grande, a gente leva isso com muito profissionalismo, porque nós estamos em competição. E saber que a gente trouxe toda essa bagagem para o estado de Goiás, e saber que levamos medalhas de bronze no campeonato brasileiro, medalhas de prata. Como é que é poder conduzir o Carlindo durante a competição? Nós somos os olhos dele. Então, as curvas que nós fazemos, eles têm as mesmas sensações. Nós temos três jeitos que nós demos toques quando nós vamos entrar numa curva. Eu dou um toque para ele. Então, a gente já tem uma sinergia muito grande na hora de fazer a passada. A gente chama até carinhosamente de passada belga, que é uma passada bem forte. Confiança total no Felipe, né, Carlindo? Exatamente. Confiança total. Eles são os meus olhos. Então, aonde ele entrar, eu entro. Se ele entrar no buraco, também entro. Ao todo, o Goiás foi representado por 15 atletas. O resultado foi sensacional. Oito medalhas conquistadas. E essa turma já está se preparando para os próximos. Nosso projeto não tem idade, não tem limite de idade. Se você tem a força de vontade, quer fazer parte, nos procure, que a gente está de portas abertas para atender a necessidade de cada um. E qual é o contato? É 062-99682-3267. E qual é o contato? 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 Obrigado.